Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Tudo certinho? No vídeo de hoje, nós vamos explicar tudo o que vocês precisam saber sobre o Edge Hive. Gabinete presente na nossa linha de hardware 93. De cara aqui, você olhando para ele, a primeira coisa que a gente já nota bem de frente assim é o chassi, nessa parte externa. A gente pode reparar que o chassi dele é um chassi todo de aço. Ele possui detalhes muito interessantes, que são na sua frontal, lateral, superior e inferior. Quais são os detalhes, Matheus? Vamos começar parte por parte. Nessa parte aqui, lateral, você já pode ver que ele possui detalhes em acrílico, uma janelinha, que além de interferir na parte térmica do seu gabinete, vai ajudar com que você possa ver se você está por dentro. Você vai poder olhar para ele, você tem que ficar abrindo a tampinha, já que você vai montar um setup aí, ó, cheio de RGB, bonitão, tonado. Você vai querer ver como é que ele vai ficar, não vai querer deixar escondido. E indo para a parte da frente, nós vemos que ele tem um detalhe, ó. Dá para ver daí, Vitão? Show? Vemos que ele tem detalhes em vidro. Esse vidro é um vidro temperado, e logo atrás desse vidro, ele possui uma estrutura em coméia, que também dá um design bem legal, uma pegada mais espacial, e você vai conseguir ver esses LEDs de dentro refletidos nesse efeito coméia, que dá um design bem bonito para ele. Nessa parte superior da frontal, nós vemos que ele tem algumas conexões. São conexões USB, são três portas, sendo duas 2.0 e uma 3.0. Logo ao lado, tem entrada de fone e microfone para facilitar a acessibilidade, né? Nem sempre a gente vai ter disponibilidade na parte traseira da placa-mãe, e também a distância, dependendo do tamanho do cabo que você venha conectar. Colocando aqui na frente, vai facilitar para você. Já indo para a parte superior e inferior, que eu falei para vocês, que ele tem também curiosidades, características, seriam essas os filtros. Ele possui filtro na parte superior e filtro na parte inferior. O filtro da parte inferior, ele não é imantado, mas ele possui travas, que vai deixar ele bem fixo ali. Já o da parte superior, ele é um filtro imantado, então não corre o risco dele cair, ele vai ficar bem firme ali. E todos nós sabemos, se você não sabe, você vai ficar sabendo agora, a importância dos filtros para poder privar ele, né? Impedir que entre poeira com facilidade, e trazendo uma maior resistência para o seu PC, já que entrando menos poeira, você vai ter menos danificação por poeira na sua máquina. Falamos da parte interna, vamos falar um pouco do que ele suporta, galera. Calma aí que eu vou abrir aqui a tampinha dele para vocês poderem ver como é essa criança por dentro. Marco 10. Pronto! Agora sim, ele está abertinho aqui do nosso lado, para a gente poder ver ele com mais facilidade, beleza? E falando de suporte do nosso gabinete, ele tem suporte para até 3 tipos de placa-mãe, sendo ela ATX, Mini ATX ou Micro ATX. Ele possui também suporte para cores de processador de até 160mm e placas de vídeo de até 380mm. Então vemos aí que ele é bem versátil nessa questão de espaço interno, mesmo ele sendo um gabinete mid-tower, o que vai te possibilitar botar setups mais robustos dentro dele. Então não vai te privar de um setup mais básico ou algo bem microzinho. Você vai conseguir botar algo mais elaborado dentro dele e vai conseguir trabalhar isso tranquilamente. E não menos importante, o Edge tem espaço para ter 5 drives de armazenamento. Sabendo-se que, com o passar dos anos, os jogos e os programas estão cada vez mais pesados, exigindo mais espaço de armazenamento, o Edge vem para suprir essa necessidade. Já que ele tem 3 baias para você poder armazenar SSD na sua lateral direita e logo abaixo você tem baias tool free, na qual você pode optar para colocar o HD de 3.5 ou SSD e você tem 2 baias. Então você pode instalar mais 2 drives de armazenamento fechando os 5 que o Edge possui. Ele possui também, vou virar aqui para vocês poderem ver, espaço para ter 4 fãs na sua estrutura, sendo 3 alocadas na sua frontal e uma na sua traseira. E caso você queira, você também consegue colocar na frontal dele watercoolers de até 240mm. Então também já aumenta aí o leque de opções para você poder fazer um airflow maneiro e refrigerar o seu setup. E por último, na parte inferior do nosso gabinete, ele possui um espaço reservado para fontes ATX no seu PSU Shroud, que aí vai deixar reservadinho e vai impedir com que o calor da sua fonte afete os outros compartimentos da sua máquina. Show de bola, né? E aí, meus queridos, gostaram? Espero que sim. Espero também que tenham conseguido absorver todas as informações do nosso queridíssimo Edge, que é um gabinete presente na nossa linha de hardware. Caso você queira conhecer mais ainda todos os nossos produtos, aqui na descrição vai estar o nosso site para você poder ir lá e saber tintim por tintim de cada produto. Aqui na descrição também estão todas as nossas redes sociais, mulheres que saem em sorteio, promoção, todas as novidades da marca. Então nos sigam para não perder nada que rola por aqui. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.